Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal a minha bancada. Hoje finalmente vou terminar o projeto do arcade game. Se quiser ver como é que ele ficou, não saia daí. Vou começar por preparar o painel que vai elevar o monitor. Fiz um frizz inclinado e a seguir centrei o monitor no painel, marquei as medidas para fazer o corte. Fiz um furco, uma broca 10 milímetros em cada canto, que serve para ponto de partida para o corte com a serra tic-tic. Depois, com a tupia, fiz um rebaixo com 1 centímetro em toda a volta, de forma a encaixar o ecrã. Aqui vou fazer o suporte que vai segurar o ecrã pela parte de trás do painel. Vou utilizar um pedaço de MDF 16 milímetros e que tem 120 milímetros de largura. Depois cortei 4 peças de MDF à altura do monitor para fazer o apoio da pata de suporte do monitor. Vou colá-los com cola UHU para madeira e fixá-los com parafusos de 20 milímetros. Agora vou fazer 3 furos, cada lado da placa de MDF com a parafusadora da maquita. Se quiserem ver o úrbio desta ferramenta, vou deixar o link em cima. Passei a broca escaridora para que a cabeça dos parafusos ficassem dentro da madeira. Aqui coloquei com a ponta do dedo cola branca sob a cabeça dos parafusos do ecrã, para passar a furação para a placa de MDF. Foi a maneira mais fácil que me ocorreu e resultou muito bem. Passei a peça em cima e, como podem ver, passou muito bem a marcação. Depois fiz a furação com uma broca de 4 milímetros. Vou utilizar parafusos M4 30 milímetros, que encaixam na perfeição. Agora vou arranjar o suporte para fixar o painel do ecrã na estrutura arcade. Aproveitei um pedaço de contraflacado e cortei 8 peças 12 centímetros por 5 centímetros. Passei-os numa lixa 180 para arredondar as arestas. Fiz estas marcações para saber onde fazer a perfuração, no qual utilizei uma broca escaridora. Colei com cola rápida o HU para madeira e fixei-as com parafusos de 15 milímetros. M4 30 milímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Eu já tinha marcado o alinhamento do painel. Agora é só fixá-las ao alinhamento, colá-las com cola UHU para madeira e fixá-las com parafusos de 20 milímetros. O suporte do monitor já está feito. Se quiserem ver como fiz a estrutura, como é que eu montei os joysticks, como é que eu fiz as outras partes todas ao pormenor, eu vou deixar o link aqui em cima para que possam consultar. Não se esqueça, subscreva o canal aqui em baixo e acompanhe os próximos projetos. Agora chegou a parte de montar o cérebro da máquina. Utilizei o meu antigo PC, retirei todos os componentes necessários, fiz uma manutenção ao processador, ou seja, removi o processador e substituí a massa térmica. Montei a bordo nesta chapa metálica que aproveitei de uma antiga caixa do computador e fixei o resto dos componentes, a fonte de alimentação e o disco rígido. Na estrutura montei o interruptor para a corrente e preparei uma ficha tripla para ligar o computador, o ecrã e o sistema de som amplificado. Fixei a ficha tripla na estrutura com cola UHU, fixação sem pregos, super rápida. Agora vou fixar o painel com os componentes à estrutura arcade e fixei-os com parafusos de 10mm. Aqui estou a fazer dois furos para instalar o botão de ligar o PC e o botão do resíduo. E fixei-os com cola quente. Agora é só ligar tudo, fixar os painéis e ligar a máquina. Testei os joysticks e instalei os jogos. Aqui não vou falar sobre os jogos, basta procurar na internet. E chegamos ao final de mais um projeto. O resultado final foi este, esta máquina arcade. Esta máquina arcade foi um grande desafio para mim, foi algo que eu nunca imaginei fazer, mas concluí com bastante sucesso. Espero que tenham gostado. Se ainda não subscreveu o canal, aproveite agora para subscrever o canal para acompanhar os meus próximos projetos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Agora vou-me divertir um bocado. Agora vou-me divertir um bocado. Já vou-me divertir. Já vou-me divertir. O que é isso?